Vamos dar uma olhada aqui, pessoal, na reação dos jornalistas com a contratação do De La Cruz, né? Aparentemente o negócio tá fechado aí. Vamos ver o que o jogo aberto falou, o que os outros jornalistas falaram. Então deixa aquele seu like aí no começo e bora! 2023 foi marcado por várias frustrações no Flamengo. Sete títulos desperdiçados. Tite chegou com a missão de reformular o elenco e a diretoria rubro-negra está no mercado. As prioridades são lateral esquerda, zaga e meio de campo. Vamos começar pelo nome mais falado até o momento pelos flamenguistas, De La Cruz. Ah, esse aí já virou novela. O Flamengo segue otimista para a contratação do meia uruguaio de 26 anos. O clube estaria disposto a pagar cerca de 80 milhões de reais pelo atleta do River Plate. A diretoria do clube argentino nega a proposta, mas não descarta uma saída. O acerto pode acontecer no início de janeiro. Outro nome que agrada a Marcos Braz e Bruno Spindle é o de Gustavo Scarpa. Ex-Palmeiras e Fluminense, o jogador pertence ao Nottingham Forest e está emprestado ao Olympiacos. É que já saiu, né pessoal? Agora, Flamengo acertou a contratação de De La Cruz. O contrato de 5 anos do meia uruguaio com o rubro-negra acabou de ser assinado. Isso aqui foi hoje, 1h20 da tarde, cara. 1h20 da tarde, aparentemente, esse cara aqui, o jornalista lá da Argentina, deu a notícia de que o contrato já tinha sido assinado. Então, bom, aparentemente o De La Cruz já fechou com o Flamengo. E agora, a questão é, será que vem o Gustavo Scarpa também? O Flamengo entrou na briga pelo Gustavo Scarpa. Enfim, cara, que janela que o Flamengo vai fazer, né? Estamos nem em janeiro ainda, o Flamengo já fechou com o De La Cruz. Olha só. O jogador que faz uma função, ele pode ser... Ele é um jogador de meio campo, de força, de muito dinâmico. Ele chega bem à frente. Ele pode fazer uma função, por exemplo, de um jogador de meio campo que parte do lado para dentro. Normalmente, ele faz isso a partir do lado esquerdo, né? O Flamengo, ele pode utilizá-lo dessa forma. O Flamengo pode jogar com dois pontas, como terminou o ano, dois atacantes pelo lado mesmo. Um meia ali, que é o Rascaeta, e um atacante. Mas o De La Cruz pode ser um jogador de lado, não é um atacante. É um jogador de meio campo, mas ele joga muitas vezes partindo do lado e depois movimentando para o meio. Então, é um jogador que dá alternativas, pode fazer... Ele pode jogar como um volante, pode jogar como um meia, pode jogar encostando no ataque. Ele não é um articulador, como a Rascaeta. Ele é um cara mais de força, de dinâmica, de chegar à frente, de usar muito a parte física. E movimenta muito, né? É um cara que não para, ele movimenta bastante. Cara, o mais louco é que se você pegar um técnico que realmente sabe escalar o time, que realmente vai conseguir organizar esse pessoal todo, olha quantas alternativas diferentes o Tite tem para usar o Rascaeta ali, ou para usar um time com duas pontas. Cara, ele pode fazer basicamente qualquer coisa que ele quiser, né, mano? É, assim, impressionante. Aqui, ó, teve esse fio aqui no Twitter, de todas as características, qualidades, números na carreira do jovem jogador. Ele tem 26 anos só, parece ser mais velho, mas ele tem 26 anos só. Características, uma das peças mais fundamentais de Galhardo no River Plate. Um atleta que pode ser utilizado de modos diferentes, de posição diferente. É, foi o que o Bruno já falou ali, né? Além de poder jogar em várias posições, uma peça que pode oferecer equilíbrio, sabe jogar com ou sem a bola. Quando atuava com o Nacho, ambos eram jogadores bem ofensivos que podiam manter a maneira ofensiva. Além de ser responsáveis pela maneira do time agir a partir do meio campo. Dando intensidade e ofensividade, também colaborando defensivamente com o time. Até agora só enrolou, né, cara? Tá só enrolado, tá só enrolando aqui. Olha lá, posições que atuam. Pô, esse aqui é interessante, hein, cara? Pô, ele atua de... Pô, o cara atua de qualquer coisa, né? Será que ele não pega uma lateral direita, não, também? Pô, se o cara fosse... O cara é tão completo que daqui a pouco ele pega uma lateral direita. Já joga de meia direita e ponta direita aqui, né? Joga em qualquer lugar no meio campo. Podia fazer uma lateral daqui a pouco também, né, cara? Tô zoando aí, tô gastando porque o Flamengo não tem lateral direita, né, cara? Então, sei lá, mas enfim. No River Plate, ele tem agora 213 jogos, 36 gols e 40 assistências, né? É um número aí relevante pra um cara que joga no meio campo, né? O cara não é um atacante, o cara não é um ponta. Então, assim, realmente é um maluco que sabe fazer gol, sabe atuar no ataque, como a gente tava vendo aqui. Ah, eu quero ver Uruguai, seleção principal, 25 jogos, 5 gols e 3 assistências. É, no Uruguai, as estadísticas dele não são muito boas, né? É, de participação em gol aqui, pelo menos. Não são desprezíveis, mas também não é nada demais. Já ganhou uma Libertadores, uma Recopa, Supercopa, Campeonato Argentino e tal. Enfim, é um baita jogador, tem um baita currículo aí e foi apresentado agora... Foi apresentado não, mas foi confirmado no Flamengo, né, cara? Por um jornalista argentino. E outro, cara, que falaram aqui e tudo mais, é o Gustavo Scarpa, né, mano? O Gustavo Scarpa aparentemente entrou na barca aí do Flamengo de contratações. O Flamengo demonstrou interesse em o Gustavo Scarpa, que tem futuro indefinido na Europa. O Scarpa não tem muito o que fazer na Europa, né? Ele não tem muito o que fazer lá, né? Enfim, olha lá. Vasco apenas monitora o Gustavo Scarpa no momento. Esse aqui foi bom também. Esse aqui foi boa, né, mano? Aqui, ó, Scarpa agrada o técnico Tite e o Flamengo tem sim interesse no jogador. E, cara, o Flamengo meio que tá indo pro tudo ou nada, né? Vai contratar, tá afim de contratar todo mundo, mano. Tá afim de contratar todo mundo. Essa notícia aqui, ó, foi um pouco mais específica. Olha lá, ó. O Flamengo volta a consultar Scarpa e entra na disputa com o Atlético Internacional pelo meio. O jogador do Norte renforce-se a desejo antigo da diretoria. Cara, que coisa esquisita, né? Essa negociação do Scarpa com o Norte renforce. Tipo, o Scarpa tava felizasso de jogar lá na Europa, na Premier League e tal. Pô, sabia falar inglês. Tava doido pra sair do Palmeiras. Aí chegou lá, cara, não deu certo nem um pouco, né? Foi pra Grécia agora também. Aparentemente a temporada dele lá não foi boa. Então, assim, cara, o Norte nem contratou ele. Ele que quis ir de graça pra lá. Mano, que loucura, né, pessoal? Muito louco mesmo. Enfim, a missão é convencer o Scarpa a voltar ao Brasil. Acho que o problema tudo é esse, né? Convencer o Scarpa de que, cara, aceita aí. Deu errado lá na Inglaterra. Já era, mano. Enfim, a favor de Flamengo e Atlético Mineiro. Pesa o fato de ambos estarem na Libertadores. Isso é verdade. Por outro lado, o que pode pesar contra o Rubro Negro é o grande número de meias. Principalmente se o De La Cruz for contratado e Everton Ribeiro renovar. Cara, verdade também, né? Não tinha parado pra pensar sobre isso. O Flamengo vai ficar lotado de meias. Joga... Bota ele na lateral, igual o Abel fez, né? É o que eu falei, cara. Tô querendo botar todo mundo na lateral aqui do Flamengo, né? Mas, enfim. A Rascaeta chegou com o aviso de que era envergonhado demais. Scarpa no Flamengo em três meses aparece de fuzil num baile de milícia. Depois monta um esquema de pirâmide envolvendo cubo mágico, skate e biscoito traquinas. Traz o homem. Tá dado o aval, né? Traz o homem. Vamos ver aqui o que o PVC falou sobre o Scarpa, pessoal. Vamos ver. O Palmeiras foi atrás do Scarpa na metade do ano. Disse pra ele que tava de portas abertas. Que se ele quisesse voltar do Norte-Gran Forest pro Brasil, voltava. Ele preferiu ir pro Olimpíacos. É vontade do jogador e a vontade do jogador. O Palmeiras não vai fazer esse movimento pelo Scarpa. Então, o Palmeiras entende que tem que reforçar seu elenco. Tem uma temporada que é muito perigosa pra todos os grandes clubes por causa da Copa América. Então, você ter um jogador como Scarpa que não vai pra seleção, provavelmente não vai jogar a Copa América. É muito bom. Porque você pode perder o Veiga pra Copa América, mas se você tiver o Scarpa, o Scarpa substitui. É o pensamento do Cauli também. Mas o Palmeiras não vai atrás do Scarpa. Quem tá atrás do Scarpa? O Atlético? O Internacional. Ele não traz agora a informação do Flamengo. É, cara. Essa parada da Copa América é uma coisa bem interessante pro Flamengo também, né? Porque se você para pra pensar, o Flamengo também tem vários jogadores. Ainda mais com o Delacruz, que também é jogador da seleção. Arrasca ET, jogador de seleção. Mas, enfim, pessoal. É isso aqui o vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você tá feliz com a contratação do Delacruz, se acha que o Scarpa seria uma boa também. Não esquece de comentar aqui embaixo. Vou deixar aparecendo pra vocês, cara, um vídeo lá do meu canal de negócios. Tô passando várias estratégias aí pra vocês criarem um canal de futebol no YouTube aqui igual o meu. Então, dá uma olhada lá. Quem se interessa por esse assunto. E é nós. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu. E até o próximo.